Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema agora é o que vem de novidade na sua vida amorosa, pessoal? Vamos descobrir o que vem de novidade na sua vida amorosa nos próximos sete dias aí. Vamos descobrir o que vem de novidade na sua vida amorosa. Lembrando a vocês, consultas particulares, o whatsapp é o 2199-703-7548, tá pessoal? Faz uma consulta particular para você saber o que anda acontecendo na sua vida aí. Se a energia não combinar com a sua realidade, não pense duas vezes, faça uma consulta particular, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Lembrando a vocês que de segunda a sexta, tá, tem a nossa live lá no Instagram. O Instagram se chama Enigma do Oriente. Vai lá no Instagram, segue a gente lá. De segunda a sexta, às 18 horas, tem live lá no Instagram. Pra você aqui que segue o canal, quem mais compartilhar, quem mais interagir com o canal, no final do mês, vai concorrer a uma super consulta. Vou escolher as duas pessoas que mais interagirem e vou promover um sorteio entre elas duas, aonde uma das duas vai ser beneficiada com uma super consulta, tá bom? Três montinhos feitos. Você vai escolher a opção que você mais se adapte, mais se chamar a atenção aí, ó. Opção 3, a pedrinha verde. Opção 2, a pedrinha marrom. E opção 1, a pedrinha preta. Mentaliza a sua realidade aí, vamos descobrir aí. Mentaliza e vamos descobrir, gente. Vamos descobrir sobre essa pessoinha que você tem sentimentos, tá bom, pessoal? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, e vamos pra opção número 1. O que vem na sua vida amorosa nos próximos sete dias aí? Vamos descobrir o que que vem. Será que vem a pessoinha que você gosta? O que vai acontecer, pessoal? Vamos descobrir. Pra você, que eu estou aqui pela opção número 1. O que vem na sua vida amorosa nos próximos dias, pessoal? Bom, vamos lá. Para muitas pessoas aqui, são pessoas que estão tendo que fazer uma escolha, são pessoas que estão com o coração partido, são pessoas que não estão bem, tá? Porque é raro com alguém, ou estão sentindo falta de alguma pessoa aí. O que eu vejo pra você aqui? Eu vejo que essa saudade, essa falta, esse sentimento que você está, ele vai acabar nos próximos dias. Por que eu falo isso? Porque eu vejo aqui uma satisfação amorosa vindo pros seus caminhos, gente. Uma pessoa que você deseja muito, uma pessoa que você já conhece, está tendo muita vontade de te procurar pra recompensar você, tá bom? Essa pessoa quer ter um encontro íntimo com você, uma pessoa que você já conhece. Eu vejo essa pessoa querendo se comunicar com você, trazendo uma mensagem pra trazer pra você um equilíbrio emocional, tá? Essa pessoa que está vindo, ela já está planejando te encontrar nos próximos 7 dias, tá, gente? Por isso que saiu até o número 7 aqui pra confirmar isso aí, tá? Eu vejo essa pessoa retornando pros seus caminhos. Por quê? Essa pessoa tem paixão por você, tá? Essa pessoa longe de você, essa pessoa fica muito mal. Ela tem sentimento por você, ela foi afastada pela mente. Tomou a decisão por tomar, tá? E agora ela retorna. Sei que você está triste, não está bem, mas é por pouco tempo. Essa pessoa retorna, retorna trazendo um equilíbrio emocional pra você e querendo uma segunda chance com você, tá bom? Então, aqui fala, se você quiser, permita-se essa mudança. Aceita, já que você está sofrendo tanto, não está bem. Essa pessoa volta, tá? E ela volta realmente querendo uma estabilidade, uma segunda oportunidade com você. Essa pessoa aqui, longe de você também, ela não ficou bem e se arrependeu. Por isso que essa pessoa volta. Olha que bacana. Então, pra quem escolheu aqui a opção número 1, a Pedrinha Preta, nos próximos 7 dias na sua vida amorosa, o que vai acontecer? Ao retorno de alguém, tá? Alguém que você já conhece, que tem aquela amizade colorida, um relacionamento. Essa pessoa volta nos próximos 7 dias. Gostou? Gostou, né? Mas se não combinou pra sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qual que é magia, qual que é feitiço. O que vem nos seus caminhos amorosos nos próximos 7 dias? Opção 2, a Pedrinha Marrom. Gente, não esqueça de deixar no comentário a cidade que você está falando, o país, a cidade, o bairro, o estado. Deixe o seu nomezinho, interaja com o canal, para que você possa concorrer aí, ó, no final do mês, a uma super consulta. Quem mais compartilhar, quem mais interagir com o canal, vai concorrer, tá? A uma super consulta. Opção 2, o que vem na sua vida amorosa nos próximos dias? Bom, vejo que nos próximos dias você tem total possibilidade de ter um sucesso aí, tá? Eu vejo você realmente prosperando nos próximos 7 dias. Nos próximos 7 dias, eu vejo que você vai entrar firme na disputa com alguém. Ou seja, você que gosta de alguém já, e a ficha está caindo e você vai querer essa pessoa. Você vai ficar determinada para poder disputar essa pessoa, seja com quem for. você vai estar com mais coragem, tá, gente? Para poder dar esse passo aí. E você não perdeu a esperança, vai trabalhar duro, vai se dedicar aí, para você conquistar a pessoa que você gosta. Muitos aqui têm uma paixão, gostam de alguém. A maioria das pessoas aqui querem ter o reinício, ou querem começar um relacionamento com uma pessoa que já tem sentimentos, tá? Eu vejo você com a visão mais criativa, e com isso você realmente despertou para a sua paixão, e você vai correr atrás da sua felicidade, tá bom? Até porque você já tem apego a essa pessoa. Você não consegue esquecer essa pessoa de jeito nenhum, para quem já teve alguma coisa, e para quem não teve nada, você realmente não consegue tirar a pessoa da sua mente, tá? E vejo aqui que você quer o início com essa pessoa, você quer iniciar um relacionamento, uma aproximação, uma amizade que pode virar amor. Você realmente tem um sentimento para essa pessoa, e você vai querer apostar nessa pessoa aí. Eu vejo você indo até essa pessoa, se comunicando, falando dos seus desejos, falando das suas atrações, tá? E com isso você tendo novidades nessa situação com essa pessoa, tá, pessoal? Eu vejo aqui que você realmente parou, teve essa reflexão, e por isso você vai realmente correr atrás da sua felicidade. Por quê? Você fica com o coração apertado quando pensa nessa pessoa, e você tem medo de perder essa pessoa para outra, tá bom? Então você vai aproveitar essa oportunidade, para poder dar esse passo aí. Então os seus sete dias, próximos sete dias na sua vida, você vai realmente lutar pelo seu desejo aí. Mas se mesmo assim não combinar com a sua situação, porque não tem como combinar com todo mundo, são muitas pessoas, eu sempre falo o quê? Faço uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qual que é magia, qual que é feitiço, tá, pessoal? E a especialidade é amarração amorosa. Opção 3, a pedrinha verde. Sua vida amorosa nos próximos sete dias. Vamos ver? Para você que escolheu a opção 3, nos próximos sete dias, sua vida amorosa, você vai sair desse tédio, tá? Vai vir mudanças, vai vir uma nova oportunidade na sua vida. Momentos vão ser bem favoráveis, você vai estar no caminho certo para você resolver a sua vida amorosa. Eu vejo aqui você tendo sucesso e uma estabilidade, superando problemas para conseguir realmente solucionar a sua vida amorosa. Você deu término, teve alguma finalização na sua vida aí, teve um término, você agora está equilibrada, eu vejo você, num momento, querendo recomeçar ou iniciar alguma coisa, eu vejo momentos de colheita, e você está no caminho certo, tá? Eu vejo que você vai realmente conseguir seu objetivo. Você não estava bem, porém, agora eu vejo que você vai superar qualquer conflito e qualquer barreira para iniciar, sim, um relacionamento aonde você vai ter uma oportunidade de realizar os seus desejos com a pessoa ou com uma nova pessoa que você vai gostar, tá? ou alguém que você já gosta ou alguém que você vai gostar. Possibilidade de novas opções para você ou uma nova chance com a pessoa que você quer com estabilidade. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, consulta as particulares, o WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade e amarração amorosa. Gratidão a todos vocês, até o próximo vídeo.